Um conselho, não assista esse vídeo sozinho. Competitivo no CSGO, porém, eu tenho o poder de ficar invisível quando eu quiser. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 367. É isso, virei de anoite, eu consigo ficar invisível e ainda consigo dar um susto aos adversários. Passa aqui, tô com a bomba. Se você é novo aqui no canal, eu tenho um pedido pra você. Mano, se inscreve aí, por favor. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos, falta muito, mas vocês podem me ajudar, é só se inscrever. Pô, é um clique pra quem tá assistindo. Pra mim, esse clique faz toda a diferença. O vídeo tá muito legal, vocês vão gostar. E é isso, vamo logo, vai, pera de enrolar. CSGO.net, o melhor site para você ganhar de cima de CSGO do Caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA. Sorteio desse mês pra utilizar o cupom RECEBA. Além de itens limitáveis do Fallen, como FireServe, Butterfly, CrimsonWeb, Eluvinha 4. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então, utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Cara, tudo bem, se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA. Luva de pedreiro, meu mano, esqueça. Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Então vamos lá, isso começou. Tudo aqui já dá muito medo, né? O mapa tá à noite, o pai tá como um fantasma, minhas armas estão fantasmas, eu tenho, né, ó, isso aqui é um fantasma, enfim. O bagulho vai ser louco. Ó, deixa a bomba comigo, vai todo mundo ver. Mercado. Mercado. Ó, o cara me viu ali, ó. O cara tá entendendo nada, véi. Esqueça. É rush B, mas o pai vai plantar aqui, mano. Ó. Ó, não tá me vendo. Mercado, calma de mim. Ai, caraca, mano. Bora, guys, bora, bora. Vou fazer uma smoke janelão. Puxa essa liga aí. Só puxa a liga, confia. Ah, mano, muito engraçado, ó. Smoke aqui, janela. Putz, eu tô sem bite de jumpthrow, mano. Nossa. 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 Calma aí, que ferrou aqui, rapaziada. Não foi smoke janelão. Ai, tentou, velho. Nossa. Vou plantar na A, então. Vou passar na invisibilidade aqui. Mano, será que os caras me escutam, véi? Ó, 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 ó. Que fofo. Ah, fireboxer. Ai, f... Meu Deus. Minei tudo. Fiquei na visão dos caras. Puxa B, puxa B todo mundo. Vamos lá. Pode forçar, mano. Maczinha. Essa daqui, enquanto eles puxam B, eu vou passar no modo invisível. Ó, primeiro eu vou passar a visível aqui pela carroça. Ó. Ó, me viu aqui já na carroça. Mano, invisível. Vou comer aqui essa smoke, véi. Tô vendo o bom. Aqui, moleque. Vai pra costa. Vai pra costa. Meu Deus, mano. O cara me fuziu direto. Ó, os caras tão bugados. Eles não sabem que eu tô bugado. Caramba, tô com três butterflies e uma não sei o que, véi. Que bug é esse, mano? Que que é isso? Bug do caramba, mano. Ó, invisível. Vamos começar a jogar sério aqui pra ferrar com os caras. Certei a cabecinha. Beijo. Vai até aqui. Ó, Felipeira, tá jogando muito. Quase que o filho da mamãe, mano. Olha isso. Vou ganhar esse erro de coma aqui, ó. Presta atenção de como que eu vou ganhar esse erro. Ó, um aqui. Um CT. Mano, eles não ficam parados, véi. Meu Deus, parou. Não defusa, pai. Não defusa, pai. Desculpa, mano. Não, ele me ferrou, véi. Tá maluco. Rapaziada, segue a calma aí, ó. Puxa A, planta e come CT. Confia, mano. Todo time não faz nada, véi. Vou passar esse meio na invisibilidade e os caras vão ficar maluco, ó. Primeiro eu vou bangar uma a meio. Beleza, ó. Ele me viu. Agora eu tô invisível. Viado, viado, viado. Agora eu tô invisível. Puta, um x5. Um x5 dá pra ganhar. Tira, 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 tira. Sai fora. Tá chitado pra cara. Ó, esse aqui vai tomar um susto. Ó, apareci. Ó, pode murchar B? Eu vou passar L aqui. Pode ir B no tio. Eu vou abrir B pelo L e aí vocês entram B. Beleza? Pode ficar safe. Relaxa que eu vou matar todo mundo B. Pode ficar safe. Velho. Ó, esse aqui... Puxa o palácio aqui. Tô com a bomba. Deve ter tomado um susto aí, assim. Pô, pode ir B já. Ô, não posso, mano. Vou ter que dar vida. Não posso perder essa partida. Se eu perder essa partida, eu admito que eu sou um merda. Não tem como. Se eu perder essa partida, eu sou um bosta. Vou pagar meio aí pra você. Quem esmocou janela? Tem palácio. Ó, se tiver invisibilidade aqui... Ela pode puxar aqui. Não tem problema. Ela pode puxar. Puxar esse smoke aqui. Ó, tem tapete. Eu acho que o ideal é eu não plantar essa bomba. Porque se eu plantar essa bomba... Eu também tô com a bomba, velho. Desculpa. Beleza. Sobrou o homem. Sobrou o homem. Ah, rapaziada, ó. Um x5 eu achei fácil. Pra ninguém falar que eu só sei jogar com isso... Ah, invisível é fácil. Quero ver jogar sem estar invisível. Eu vou provar que eu consigo. Ó, não tô invisível. Vou abrir esse meio. Vou abrir meio aqui. Tá ligado de qualquer jeito? A gente mandou outra pra reforçar. É, quase me ferrei. Beleza. Eu vou provar que eu consigo. Ó, o time aqui, rapaziada, tá bem desequilibrado. O pessoal do time não é bom. Não é um nível de jogo alto. Lá do lado tem um clipeira que é level 20. O Vitor também que é bom. Mesmo assim, nós tá ganhando só por conta do poder da invisibilidade, ó. Boa, rapaziada. Jogaram muito. Ó, vai B no shill. Real, pode puxar lá. Passar a invisibilidade aqui, cara. Ah, alguém. Ó, ó, que fofinho. Ó, que fofinho. Sombra. Cara, eu tô muito susa que é de vida. Ai, ele me matou. Eu queria dar um sustinho no mano. Vou passar ele, tá? Vai B no shill. Eu vou abrir B e vocês entram. Ó, ó, ó. Ai, caraca. Eu vou abrir B e o Black Bank. Ai, cara. Só pra você. Ai? Ai, me ferrou, velho. Pode usar. Pô, rapaziada. Tá safe. Vai todo mundo no palácio e não abre. Confia, me dá essa bomba aí. Pode me dar essa bomba. Não entra. Fica só segurando lá, marcando. Vou pegar esse Felipe, mano. Vou dar um susto nele. Eu tenho certeza que ele vai tomar um baita de um susto. Eu tenho certeza que soube isso. Eu tô com 3 soca. Chega. Vou dar um sustinho. Não, não é possível. Mano, Felipe, ele vai me cagar uma bala que vocês não tem ideia, velho. Meu Deus. Peguei. Galera, deixa aí o solo A. Pode ir todo mundo B. Todo round. 4B e eu solo A, beleza? Tô 29 barra 7, velho. Era pra contar mais, mano. Tem aqui. Pode ir. Pode ficar os 4 aí. Mano, nessa posição aqui, eles não vão dar prefire. Eles vão dar prefire aqui no Nilba, no Ninja, no Nilba, no CT, em tudo que é lugar. Bomba aí? Bomba aí? Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vamos ver aqui, filha da mãe, mano. É esse o esquema, guys. É o solo A e vocês B, tá ligado? Agora vamos ao contrário. Deixa aí o solo B e vocês tudo A, beleza? 4A e o solo B. Deixa o esquema. Erro. Tem meio. Decoi. Olha a liga. Tá ligado, caberno, caberno. Tá ligado, caberno, caberno. Liga. Caberno. Mano, nem mesmo. O que? Surpresa, motherfucker. Pode ficar os 4B. Os 4B, os 4B. Eu não posso ficar em posição que os caras darão prefire, hein, mano. Tem muita posição que com certeza eles darão, velho. Toma. Nossa, tem ninguém. Tem muitos mesmo. Isso é pro meio, mano. Play bom, é na Gamer's Club. Mercado. E, ligado, ligado, ligado. O que é ligado? Já não é logo. Tá ligado. Tá ligado, ligado. Deixa, deixa que eu pego faca, deixa que eu pego faca. Deixa que eu pego faca. Eu acho. E aí, meu mano? Tem que ficar esperto. Bangaram a... Bangaram por nada, né, mano? Ó. Entrou um ali, bem sujeito. Já matei o Super Pipoca. Tá ligado. Ó, ó. Ó, sabe nem o que tá acontecendo aqui. Ó o pouquinho. Ó, ó, que fofo, mano. Queimei, velho. Desce aí do bagulho, velho. Tem que tirar, cara. Tem que tirar a cara. Eu não tenho um A, eu sou invisível. Não sei onde vocês estão. Não. Você não é chato pra caralho, por isso. Não, foi liberado ali. Ai, rapaziada. Não entrega esse ali, não. Vocês são 4B. Ó, 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 ó. Eita preula. Fileira, meu mano. Você é louco, velho. Eu vou deixar ele pegar a bomba. Eu vou deixar ele pegar a bomba, eu vou deixar ele pegar a bomba. É, então. É, eu não posso. Certo. Eu não posso. Não há nada. É, eu não posso. É, eu não posso. Coitado, mano. De verdade, coitado, tio. Ah, impossível, cara. É muito AP, mano. É muito, muito, muito AP, mano. Muito AP. É demais, tá ligado? É mais... Eu tô aqui, tô invisível, tô de boa, tá ligado? Ninguém sabe de mim. Eu fico aqui jogando, tranquilão. Ó o rosa, ó o rosa. O rosa joga muito, mano. Alguém vai entrar aqui. Ó, caiu. Tá perdido. Tem caverna. Eu não vou passar essa cal não, mano. Pode deixar, pode deixar aqui, abre o pai. Tá aí, ele pode morrer. Caralho, uma butterfly no chão, velho. Que loucura. Ai, tá louco? Não era pra dar tudo isso. Mas tá bom, rapaziada. Tá bom, tá bom. Lembrando que tudo isso é só uma brincadeira. Se você acha que é um vídeo ruim, que eu tô incentivando o uso de hack, nem existe hack pra ficar invisível. Então, deixa aí o seu cara. Aqui no canal, o Cachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você gostou de um conteúdo de qualidade relacionado à CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. O Cachão 1337. Fá. Tchau.